Você sabe por que a sua ansiedade atrapalha o seu foco, a sua concentração e a sua paciência? Por que a ansiedade acaba atrapalhando no seu trabalho, nos seus relacionamentos e no seu estudo? Eu vou te mostrar sobre um mecanismo da sua mente que acaba fazendo com que esse processo aconteça. Se você quer saber, então fique comigo até o final desse vídeo rápido. E agora, roda a vinheta! Se você não me conhece, muito prazer! Eu sou o psicoterapeuta emocional João Everton Rodrigo, criador do tratamento emocional Método CDA. E eu quero te ajudar a ficar bem emocionalmente. Pra isso, você só precisa se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação na opção Todos. E pronto! Você está apto a receber as minhas dicas e as minhas técnicas sempre por aqui. Também peço pra que você deixe seu like, pra que você mostre ao YouTube que meu vídeo é relevante e ele te mostre quando eu postar outros conteúdos. Combinado? Bom, meus amigos e minhas amigas, veja bem. A ansiedade, ela quando passa do ponto, quando ela passa do nível aceitável, ela começa a atrapalhar em todas as áreas da nossa vida. Não é verdade? A ansiedade, principalmente no trabalho, muitas pessoas ansiosas pedem pra sair do trabalho, pedem demissão, ou não conseguem trabalhar direito, faltam muitos dias de trabalho. Isso já aconteceu com você? Deixe aqui nos comentários. Ou então, não consegue produzir. A pessoa simplesmente não consegue produzir no trabalho. Se ela entregava 90%, ela começa a entregar 70%. E aí o supervisor, o chefe, começa a chamar a atenção e a pessoa não entende por que ela não está conseguindo fazer aquilo. Também nos estudos. A pessoa não tem foco pra estudar. Você pega um livro, você pega um livro, tá? Você lê uma página desse livro e você não consegue entender nada. Você está lendo, mas você não consegue entender aquilo que você está lendo. Acontece muito com a pessoa ansiosa. Ou então a paciência. Você não tem paciência pra nada. A pessoa fala com você e você não quer ouvir, não tem paciência, responde com ignorância. Sabe, ou não tem paciência pra meditar, não tem paciência pra ler um livro, não tem paciência pra nada. Por que que isso acontece? Eu quero dizer pra você o seguinte. A principal função do seu cérebro é te manter vivo e economizar energia. Nós sobrevivemos tanto tempo, durante tantas coisas e fomos evoluindo justamente porque a nossa principal característica é a autopreservação, é a sobrevivência. E o seu cérebro evoluiu milhões de anos, mas a principal atividade que ele exerce é te manter vivo. O seu organismo é feito para que você se mantenha fora de perigo. E quando você está passando por ansiedade, pânico, depressão, principalmente ansiedade e pânico, o seu organismo, ele está detectando quase sempre uma possível ameaça, um possível perigo. Seja no seu trabalho, no seu estudo, na sua casa, nas pessoas, nos lugares, enfim. Mas quem passa por ansiedade e pânico sabe o que eu estou dizendo. Você sempre tem a sensação de que está em perigo. Não é verdade? Deixe aqui nos comentários para que eu possa conhecer melhor isso acontece com você. Deixe nos comentários. E o que acontece quando você sempre fica com a sensação de perigo? O seu cérebro, que é treinado para te proteger, ele vai dar principal foco, principal atenção, principal prioridade à sua sobrevivência. Então, ele vai estar focando principalmente, prioritariamente nessas possíveis ameaças. Para que você possa se manter vivo, seu cérebro está focando nas possíveis ameaças. Então, você está no trabalho e o seu pensamento está aí. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que meu filho está na escola mesmo? Será que você é assaltada? E quando eu sair daqui, como é que eu vou chegar em casa e pegar o ônibus lotado? O seu cérebro está focando nas principais ameaças que você vai enfrentar. Ou se você estiver em crise de ansiedade, achando que vai morrer naquele momento, o seu cérebro quer te proteger. E isso faz com que tudo aquilo que não esteja relacionado com você se manter vivo, fique em segundo plano. Então, o seu trabalho, os seus estudos, a sua paciência, concentração e foco está voltada para a sua sobrevivência. Então, você produz menos, você não retém aquilo que você está lendo, você não tem paciência para conversar com as pessoas, porque você acha que está em perigo eminente. Você acha que vai morrer, porque você acha que vai acontecer alguma coisa. Então, o problema não é o seu trabalho. O problema não são os estudos. O problema é a sua ansiedade e a sensação de que você está em perigo. Para resolver essa questão, você precisa aprender a mostrar para o seu organismo que você não está em perigo. E existem diversas maneiras de fazer isso. Várias delas eu explico no meu tratamento, no método CDA. Ao você mostrar ao seu organismo que você não está em perigo, você pode descartar aquela ameaça e voltar novamente a sua atenção para as suas principais atividades. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você não precisa pedir demissão, você não precisa parar os estudos por conta da ansiedade. Você precisa aprender a lidar com a ansiedade para que ela não lhe atrapalhe mais nessas questões. E se você sempre se perguntou o porquê o seu rendimento no trabalho caiu, o porquê você não tem foco e concentração para estudar, agora você entendeu. Quando você está em perigo, o seu cérebro prioriza aquilo. O resto fica em segundo plano. Se você quiser saber mais sobre o meu tratamento emocional, o método CDA, é só mandar um oi nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Ou escanear esse QR Code, ou clicar nesse link que vai diretamente para o meu WhatsApp. Lá a gente vai conversar, eu vou entender melhor o seu caso, vou te explicar sobre o meu tratamento natural para a ansiedade, que existe há 12 anos e que eu mesmo faço acompanhamento. As vagas são limitadas e eu respondo por ordem, então seja rápido. Deixe sugestões aqui de temas para os próximos vídeos, aquela dúvida que você tem, ou aquilo que você quer que eu aborde, ou se você quer que eu mande um abraço para você, deixe aqui nos comentários. Siga meu Instagram também, arroba joevertonrodrigo. E meus amigos, compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas estão passando pela mesma situação e não tem acesso a esse vídeo. Então compartilhe para que a gente possa ajudar mais pessoas. Um forte abraço do joevertonrodrigo, nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Eu te vejo então no próximo vídeo. Abraço e até lá.